Oi, sogrinha! Oi, Brit! Oi! Tudo bem? Ué! Foi malhar hoje, não? Não fui hoje, não, sabe? Eu tô com uma dorzinha aqui na perna, aí eu resolvi tirar o dia de descanso. Aproveitei pra vir matar a saudade aqui do caixão de mola da sogrinha. Ah, que ótimo, né? Se nem tuas pernas tá aguentando a tua raba, que dirá meu colchão, Serbunda Grande. E tu em Marraia fica numa putaria no colchonado. É. Ô, mãe, por amor de Deus, deixa as pessoas ser verizes, deixa as pessoas se amar. Eu mesmo me amarro numa luxúria. É. Dos sete pecados do capital, tu me faz a ira. Porque tu tem a preguiça de coisar um pano numa porra de um chão. Ai, sogrinha, pelo amor de Deus! Agora vem cá, Derícia. O que aconteceu contigo? Pô, briguei feião na saída do pagode, Brit. É por isso que eu falo, vocês têm que ter um gosto refinado. Do lá em casa só o açúcar refinado, mãe. Querida, nem o açúcar. Porque lá de casa o açúcar é mascavo. Aqui agora nessa comunidade, a partir de hoje a gente não vai ter mais pagode, a gente não vai ter samba e não vai ter funk, ó. Como assim, dona Graça? Como assim que não... Você não entendeu aí no movimento da sociedade? Que não é chique ser pobre, é chique ser pop, tá? Portanto, nós faremos o primeiro evento com ritmos musicais fora do popular. Um evento favela pop na comunidade da Graça. Vamos então? Porque nós temos que chegar até o nosso escritório e falar do Grand Stars. Eu quero entender qual é o budget do cliente pra que a gente possa falar o job. Vem com a gente entender esse job. Ai, ai. Ai, que delícia poder ser uma nova empresária no Rumo na Música. Tudo bom, vaca? Oi, sogrinha. Tudo bom, graças a Deus. Ai, que mamãe. Eu vou tirar essa câmera lá de dentro escondida. O que tem pra comer hoje, porra? É frango, porra. Coisa. Ah, ó. Tirei o vídeo. Sai. Ah, não. Tadinha, vovó. O que você tá fazendo aqui, hein? Comendo. Eu tô vendo. Comendo nirgurte? Quer? Hein? Não, gostoso. Tem proteína. Não, não quero proteína. Tá bom? Porque eu sou intolerante à lactase. Ah, mentira. Faleiru, family. Faleiru. Faleiru. Gente. Posso saber que a tica pipoca tá saltitante? Deixa a felicidade, que a felicidade é igual homem. Se tu encontrar a pedra. Meu amor, nada disso. Eu tô sem tempo pra isso. Eu tô sete, oito. Vamos lá. Ah, Michael. Sem tempo, tu. Tu não faz nada pra ninguém mais. A única coisa que tu faz é correr à tarde do garoto na comunidade. Ah, pronto. Falou a santa. Então eu não sou santa não, querida. Porque enhaco, enhaco eu faço com o vilso. Querida, só o fato de você estar namorando, você já fez um milagre, né, querida? Me veja. Recalca esse sussuque aqui que eu tô amando. Ah, querida, você está amando o docão. Só se for... Sinceramente, hein. Receberam o aplauso da plateia, putinhas? Então vamo paru, ô porra, seus cão. Ô vamo paru, ô porra, seus cão. Tá maluca, querendo me arremedar? Desculpa, sogrinha. Tá querendo fazer brincadeira comigo? Deixa ela estar feliz, tá? Não ela, ela. A outra putinha. Olha aqui, ela deve ter... O que foi, Marco? Já sei. Ganhou calcinha de homem. Não, querida, foi contatada pra produzir um videoclipe de um funkeiro muito famoso aqui na comunità, tá? Bom dia, família! Alegria, alegria, alegria! Ritmo, ritmo, ritmo! Olha, e foi isso mesmo que eu escutei? Maikinho vai fazer um clipe? Pô, se precisar, te ajuda pra botar uma parada no cenário, os objetos, deixa comigo. Ô, ô, Maiko, assim, esquece tudo que foi dito aqui. Eu falei assim da boca pra fora, deixa eu participar. Querida, o videoclipe, a ideia é fazer sucesso. Falando em sucesso, é importante no show business, o bagulho é complicado. Você precisa de um empresário de peso. Não, pronto, me convenceu, tá contatado. Ué! O peso eu já tô vendo agora, o empresário, cadê? Ó, mãe. Oi! Como é que é? De novo. Que tipo de piada você tá tentando trazer? Quando começou a dormir? Até quando você aponta um dedo pra uma pessoa, tem três dedos apontando pra você. Exatamente. Tá bom? Vamos parar com isso. E outra coisa, está... Eu vou separar a sílaba. Está proibido. Funk. Por quê que não pode ouvir funk aqui? Eu tenho um evento que está proibitivo esse ritmo musical aqui dentro. Funk fora, ok? É o evento do Favela Pop. Favela Pop. Tinha que ser Favela Pobre. Combina mais. Ela ouviu essa, Marquinha? Pronto. E o meu chinelo combina mais com a tua bunda que esse rabão. Tu quer ver? Calma. Ai, gente, eu lembrei que tá na hora do meu shake. Tchau. Fui. Eu achei o seu projeto muito interessante, mas eu vou ver se eu perco, tá bom? Beijãozão, eu tô indo pra trabalhar. Alô? Pabllo? Oi. Eu, no meu caso, como eu sou facinha, a facinha Maria vai com as outras, eu também tô fora. Beijo. Ô, mamãe, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu tenho que ajudar mais que provavelmente eu vou ser preso a qualquer momento. É sempre assim. Fui. Fui embora. Deixa eu me deixar sozinho aqui na casa, que eu tô falando maluca. Vocês estão fazendo um papel de maluca nessa casa? Quando vocês forem procurar o frango com betato, seu esporto. Não tem. Ah, ah, o frango acabou. Ah, não tive condição de passar no açougue, não. Não tento me dar